Essa história aí foi meio engraçada, né? Onde eu tô, esse cachorro tá junto. E nesse dia que bateram a foto dele, eu tava de voluntário em cima cavando as sepulturas lá, e ele deitou ao lado de uma cobra, onde tinha, dois dias atrás, tinha sido sepultada uma pessoa. Um repórter que tava por lá, tirou a foto do cachorro e publicou isso, falou que a dona dele estaria lá, e o cachorro estaria acompanhando. E aí rolou esse boato todo aí, mas na verdade o cachorro tá comigo um ano, e é isso aí, essa história aí toda, é tudo mentira mesmo. Você encontrou esse cachorro aonde, Rodolfo? Esse cachorro foi abandonado aqui mesmo no cemitério. A outra pessoa adotou ele, e volta de uns três, quatro meses, essa pessoa teve que ir embora pro reino, pôr de ficar com o cachorro. Eu peguei e adotei ele. Ele já tá comigo um ano, e é meu parceiro. Onde eu vou, ele vai junto. A reportagem publicou que o nome dele seria Caramelo. Caramelo, esse daí já é outro cachorro que foi encontrado no calém. Esse cachorro realmente existe, só que é outro. Não foi o que saiu na foto ao lado da sepultura? Não, esse aqui saiu ao lado da sepultura. E esse Caramelo saiu no colo de uma pessoa, sendo socorrido. E o que você achou dessa história toda, Rodolfo? É uma maluquice danada, gente. Isso aí, não sei como é que pode a pessoa aproveitar, assim, do... Serviu de exemplo. Muita pessoa, depois dessa história, passou a recolher os cachorros que estavam na rua aí, diante dessa tragédia aí. Você ficou sabendo de alguma história parecida, de cães e donos que... Eu sei, eu já assisti um filme, esqueci até, eu não me lembro o nome do filme agora, mas já teve um filme com isso, o cachorro socorreu, o dono morreu e o cachorro passou a viver no cemitério, né? Mas você aqui em Teresópolis não conhece nenhuma história... Da aqui em Teresópolis não conheço. Parecida com essa? Não, não. Parecida com essa não. Você ficou chateado com o que aconteceu? A gente fica, né? A gente fica, querendo ou não, a gente vê isso quando fica, chateado, né? Mas fazer o quê? É o mundo que nós vivemos. Não, 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 não.